A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor A vida passa telefono e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Turma do pagô! Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover, bingos de amor Bingos de amor Vai chover, bingos de amor Vai chover, bingos de amor Vai chover, bingos de amor